E aí pessoal, segunda-feira de 29 de julho de 2024 temos aí o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano declarando o Nicolas Maduro como vencedor das eleições isso mesmo, TSE venezuelano disse que o ditador venceu essas eleições agora e aí, vocês acreditam nessa suposta vitória o Nicolas Maduro com 51% dos votos algo totalmente diferente do que indicava as ruas o povo nas ruas, as manifestações indicavam outra coisa simplesmente Maduro aparece vitorioso Maduro esse que vem se gabando nos últimos dias da sua segurança na eleição venezuelana que é a mais segura, uma das mais seguras do mundo é a ditada atacou o Brasil, atacou o sistema eleitoral brasileiro é do seu amiguíssimo Lula e hoje está aí eleito com 51% dos votos quem acredita? você acredita nessa vitória? o mundo acredita? bom, aguardamos aí o pronunciamento do Brasil de Lula, que é amigo aí de Maduro dos Estados Unidos de toda a comunidade dos ilhos mundiais para ver qual é a opinião deles teve falcatrua ou não? e aí? Maduro venceu? é mais aí no mínimo seis anos coitado povo venezuelano na mão desse ditador ditador a realidade é essa o cara é um ditador detalhe também que chama a atenção que está aí nas redes é que um suposto funcionário chavista está aí dentro de uma sala olhando gráficos que seriam os resultados das urnas e mostra a massiva derrota do ditador ali em vermelho seriam os votos recebidos por ele e azul a oposição então ele perde a eleição mas aí o Conselho Nacional Eleitoral declara ele eleito e está bom demais, né gente? aí é o melhor sistema eleitoral mesmo do mundo mais seguro mesmo confia, viu? confia comente aí a sua opinião deixa o like se inscreva no canal estamos juntos sempre aí acompanhando esse cenário político mundial Maduro venceu? nananina